Hum, nada como uma água geladinha quando dá aquela sede, né? Mas você já parou pra pensar em quanta água tá consumindo quando compra uma garrafa d'água? Quer uma dica? É muito mais do que aparece no rótulo. É que essa garrafa teve uma história antes de chegar às suas mãos e passou por muitas etapas. Extração de matéria-prima para a produção da garrafa e do rótulo, retirada da água do solo, limpeza das máquinas e equipamentos, transporte até o consumidor. E em cada uma dessas etapas, muita água foi usada. Uma água que a gente não vê, mas que entra no processo de produção de tudo o que consumimos. É a chamada água virtual. Pra você ter uma ideia, para cada litro de água mineral produzido, são consumidos vários litros de água virtual. E essa água toda, cai do céu ou vem da terra? Bem, as duas respostas juntas estão corretas. Essa história começou há muito, muito tempo. Toda a água do mundo se formou há 4 bilhões e meio de anos. De lá pra cá, o volume de água é sempre o mesmo, porque ela passa por ciclos contínuos de renovação. Veja esse exemplo. Quando deixamos uma roupa molhada no varal, ela seca e a água parece sumir. Mas não some. Vira vapor, que vai se juntando e formando as nuvens. Um dia, essas nuvens ficam carregadas e a água volta para a terra na forma de chuva, granizo ou neve. Aí começa tudo de novo. Porque o ciclo da água não para nunca. A água que retorna à terra escoa para os lagos, rios e oceanos. Uma parte se infiltra no solo e abastece em reservatórios de águas subterrâneas. É desses reservatórios e de outras fontes naturais que a água é captada e utilizada para beber e para inúmeros usos que fazemos dela. Se você levar em conta esse ciclo, vai ver que a água que consumimos no nosso dia a dia é a mesma que existe desde a formação do planeta. Mas quando poluímos as cidades, as florestas, os rios e os mares, estamos reduzindo a quantidade de água limpa disponível para toda a sociedade. Para que essa poluição aconteça cada vez menos, precisamos entender para onde vai a água logo depois que a utilizamos. A água que bebemos para matar a sede e que está na comida que comemos é fundamental para o nosso corpo. Ela compõe o nosso sangue, vira saliva, suor, secreções e xixi. E o xixi, quando damos a descarga, vai para o esgoto, que também precisa ser tratado antes de voltar para o meio ambiente. Já a água usada na fabricação da garrafa d'água é reutilizada nas indústrias. Mas um volume grande é contaminado, virando esgoto industrial que precisa ser tratado antes de ser lançado de volta aos rios. Qualquer descuido durante o tratamento pode fazer com que a poluição chegue aos reservatórios de águas subterrâneos, contaminando as fontes de onde vem, inclusive, a água colocada nas garrafinhas. Por falar em garrafas d'água, muitas são feitas de plástico, que vem do petróleo. Se jogado na natureza, o plástico leva centenas de anos para desaparecer. E adivinha onde boa parte das garrafas que não foram para o lixo acaba parando? E qual pode ser o seu papel para mudar tudo isso? Em vez de comprar água em garrafa de plástico, que precisa de muita água para ser fabricada, Que tal reutilizar uma garrafa que já tem em casa e encher com a água do filtro da sua casa e do bebedouro da escola, que tem água limpinha e tratada para você enchê-la? Depois que não der mais para usar a garrafa, você pode transformá-la em brinquedos ou em outras coisas. Basta usar a criatividade. E quando não tiverem mais utilidade, envie as garrafas para reciclagem, pois elas podem ser usadas para produzir a matéria-prima para fabricar outras embalagens e produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar recursos da natureza e ter consequências positivas para cada um e para todos nós. Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a firma dos consumidores conscientes.